Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Deixa eu pedir para vocês, vocês estão conseguindo fazer a compra certinho? Está fácil para vocês achar o link? Eu coloquei o link agora, gente, no Zinstor, está para ficar mais fácil. Vou esperar todo mundo entrar para a gente conversar um pouco mais da previsão do avião que eu sei que vocês estão esperando. Quem comprou, tá? Quem não comprou, eu já vou explicar para poder comprar e eu quero chamar alguém ao vivo na live para orar com essa pessoa, tá bom? Quem está precisando de oração, hum... Nossa, gente, maté doce é muito bom. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente faz maté doce com cidreira. Pensa numa coisa boa. Você faz bem, não sabemos. Mas que é bom, é bom, gente. Então, vamos lá. Antes de vocês entrarem, que hoje tem muita surpresa para vocês, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte. Vocês pediram muito para ter contato comigo, mas para estarem mais próximos de mim. Então, você vai ficar mais próximo de mim. Como, Shai? Clica no link nos Zinstors. Você vai adquirir este projeto incrível, que é a Rainha de Ouros, que vai te ensinar tudo sobre espiritualidade, sobre a tua vida financeira, como você vai sair da escassez financeira e também vai te dar direito a entrar em um Instagram na Casa da Rainha. Shai, como assim? Tu vai estar dentro do Instagram secreto, que só você vai saber onde que é. Vai ter atividade todos os dias. E quando eu tiver uma evidência, eu vou correr lá. Eu vou correr lá contar para vocês. Então, clica agora e escreve assim, ó. Eu comprei e coloca um coração. Como que é? Amarelo, vermelho e azul. Que se você comprou, eu vou te chamar agora em chamada de vídeo. Eu vou escolher alguém e vou chamar de chamada de vídeo. Gente, olha só. Hum, eu estou muito abalada. Parece que não, né? Porque se eu tirar a make, aqui vocês vão se assustar. Eu nem vou tirar para não... Deus do céu. Quando aconteceu aquilo do avião, eu não acreditei. Por quê? Porque todo mundo me mandava e eu digo, não, não deve ser verdade, gente. Isso aí é matéria antiga. Dali a pouco, veio uma pessoa de confiança, né? Enfim, da minha equipe disse, Shai, tu viu isso? E eu fiquei apavorada. Sabe quando tu se sente culpada, gente? A gente se sente tipo, nossa... A gente se sente muito mal. E ontem eu chorei umas três horas sem parar pensando. Por que que eu não evitei? Só que eu entendi que a culpa não é minha, gente. Quando eu falo para vocês orem, é para vocês orar. Só que as almas, as almas elas me sucumbiram no meu espiritual de noite. É muito difícil ser eu. Tanto que no filme que vocês vão assistir da minha vida, que quem está no Instagram secreto vai conseguir assistir, vocês vão ver o que eu sofri quando era criança. O que eu sofri quando eu era adolescente, porque eu não aceitava ser desse jeito. Eu queria ser qualquer coisa, médica, advogada, menos isso. Porque eu fui muito reprimida. E ter uma evidência assim, dói. Parece que as pessoas dizem, tá amada, mas por que que tu não evitou, querida? Mas eu pedi para vocês orar, gente. Eu pedi muito para vocês orar. Então, corta muito o meu coração. E eu queria muito que... Porque assim, o que vai acontecer nesse grupo secreto? Se tiver alguém lá que está correndo algum tipo de perigo, ou se tem uma situação que eu consigo enxergar, né, gente? Porque eu não sou Deus. O pessoal da minha equipe vai se encarregar nessa casa secreta, nesse Instagram, de chamar no direct e dizer, ó, achar e ter uma evidência contigo. Cuidado em tal dia. Cuidado em tal hora. Então, vocês estarem lá dentro, vocês vão ficar sabendo de tudo. De tudo. Combinado? Então, vamos lá. Quem comprou, quem está comprando, clica no link. Eu vou escolher cinco pessoas. Na verdade, eu vou dar para a minha assessora escolher cinco pessoas, porque senão vai ficar injusto. Eu vou conferir no Instagram o exclusivo. E a Paloma vai lá na casa da rainha ver se vocês estão lá. E quem comprou, o que escreveu aqui, eu comprei. Aonde compra? Clica nos instruis. E eu vou te chamar por chamada de vídeo. E quem está comprando aqui agora, eu também vou tirar uma cartinha. Tá bom? Vou tirar uma cartinha. Vamos escolher um baralho? Qual baralho que vocês querem para hoje? Eu amo esse aqui, que foi um desses que eu previ o avião, tá, gente? Qual que vocês querem? Bota eu comprei os coraçãozinhos, tá? Tu vai ganhar uma cartinha. A Paloma vai me ajudar e a gente vai... Qual que vocês querem? Este ou este? O amarelo ou vermelho? Tá? Só deixa a Paloma conferir ali. Ela vai escolher cinco pessoas. Eu vou entrar por chamada de vídeo, tá? Gente, olha que lindo essa bonequinha que meu marido fez. Meu marido, ele é nordestino, mas ele sabe fazer mata e doce. Eu ensinei, né, gente? É muito bom, adoro. Vamos lá, então. O amarelo, né? Vocês estão pedindo o amarelo, né? Vamos lá. A Paloma tá conferindo se o pessoal que tá falando que comprou, comprou mesmo, porque eu vou chamar de chamada de vídeo. Se você quer ter a oportunidade de receber uma carta agora aqui na live, entre na Casa Secreta da Rainha de Ouros, porque tu vai ter acesso ao meu filme quando ficar pronto, tá? E depois eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer Ai, meu Deus, eu queria muito assistir. Ai, meu Deus. Vai ser uma hora e pouco, né, o filme? O filme vai ser uma hora e pouquinho. Tá sendo gravado com o maior amor do mundo, gente. Investi muito. Com a graça de Deus, com a graça da minha equipe, conseguimos, né, investimento que vai ser pra minha vida, que vai ficar pros meus netos e vai ficar de história pra vocês também, tá? Esse grupo é muito importante porque todos os dias eu vou estar lá. Essa Casa da Rainha de Ouros eu vou estar todo dia lá, tá? E depois não adianta vocês falarem assim Ai, fechou as vagas, eu não comprei. E pasmem, o valor é o símbolo do infinito. É um valor simbólico que é o símbolo do infinito. Atraindo prosperidade pra tua vida, tá bom? Então, a Paloma só vai colocar mais uma e eu vou chamar a pessoa aqui, vocês vão acompanhar, tá? Vamos lá. Eu vou fazer uma oração com essa pessoa. Gente, que bom isso. Qual que é a primeira? Fala pra você, porque não é pra comprar selo, né? É pra comprar o produto. Tá. Gente, não compra selo. Vocês não comprem selo, tá? Vocês têm que comprar o livro que tá no Instory. Certo? Combinado? E aí você vai poder ter acesso à Casa da Rainha, que é um Instagram secreto que nós vamos estar lá diariamente conversando. Até mesmo pelo direct. E aí agora, as pessoas que estão comprando agora, eu vou tirar uma cartinha, mas primeiro eu vou escolher cinco pessoas que compraram para entrar de chamada de vídeo, tá bom? Pode ser? A primeira é a Genise Guimarães. Genise Guimarães. Onde que tá tu? Tu vai ali no... Aqui? Aqui, ó. Meu Deus. Aonde compro isso? É só clicar nos Instories, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse, sobre arrebatamento. Fiquem aí, gente. Não saiam daí. Genise, aceitou. Oi, Genise. Tudo bem? Capaz que eu não ia aceitar. Tô todo dia aqui. Tá, velho. Tu tá todo dia me acompanhando, que eu vejo. Vai entrar na Casa da Rainha de Ouros? Já entrei. Ô! Que... Então, olha só. É Genise de... Guimarães. Guimarães. Tá travando aí pra ti, ou será que é aqui? Tô travando aqui. Tu falou ô e travou, mas agora tá... Tá razoável. Tá voltando, né? Genise, amada, me diz a tua data de nascimento. Eu não trabalho com data, mas eu quero colocar aqui igual. Qual é a tua data de nascimento? 16 de 12 de 1965. Meia assim. Beleza. Então, assim, eu quero fazer uma oração, tá? Contigo. E eu quero que tu fique bem à vontade, que tu fique com os teus pensamentos comigo. Certo? E eu queria te dizer que independente de religião, independente do que tu sente, eu sinto, do que tu acredita, eu estou aqui pra te ajudar e a gente vai orar junto. Paloma, tu me empresta um papel higiênico pra eu tirar. Só vou tirar meu batom, tá? A espiritualidade pediu pra mim, enfim, né? Ficar um pouquinho mais discreta. Então, a gente já vai orar. Tu tem o teu copo de água aí do teu lado, Genise? Essa moça que tá contigo é sua irmã? O que que ela é sua? Essa é a minha menina do meio. Ela é surda e autista. Ela não ouve. Pode deixar ela aí do seu lado. Não tem problema nenhum. Só deixa eu pegar o copinho. Tá. Posso botar um pra mim e um pra ela? Por favor, Genise. Só não esqueça que no final da nossa oração, eu quero que você coloque a água fora no vaso sanitário e puxa a descarga. Combinado? Ah, tá. Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos mandar energias positivas pra Genise. Feche os teus olhos. Espíritos da luz. Espíritos da luz. Neste momento, entra com providência na vida da Genise agora. Genise, eu vejo uma cobra no espiritual, no modo espiritual, tá? Literalmente falando, enrolada na tua perna esquerda. O espiritual fala que dentro de oito dias você iria começar a sentir uma dor muito forte na tua perna. Como se você começasse meio que arrastar a tua perna. E você iria no médico, o médico ia dizer, olha, eu acho que é trombose, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E na verdade, guria, você está sendo vítima. E não é nem de magia negra, tá? É de inveja. De alguém da tua família. Essa pessoa, ela te olha de certa forma ou de longe, assim, e ela deduz coisas da tua vida que não acontecem, a espiritualidade fala. E neste momento, tá? Eu quero que você coloque a mão no teu coração, tá? Que eu vou orar ou rezar, assim como tu queiras chamar. Espíritos da luz, neste momento, eu peço, tiram toda a inveja, todo o mal-olhado, toda a sensação de raiva que a Genise tem, às vezes. A raiva que ela olha pra vida dela, ela pensa algumas coisas referentes à vida que ela tem até aqui. O espiritual, o teu mentor espiritual, ele fala assim, olha, Genise, cada pessoa tem o que é preciso pra evoluir. Isso não quer dizer que você não alcançou os teus objetivos, tá? O senhor, inclusive, o espiritual, ele fala que ele tá dando livramento pra um jovem da tua família. Um homem que iria vir a notícia, tá? De um homem, ele tem a pele clara. Ele estaria morto, vou ser bem sincera contigo. E você, de certa forma, tentando ajudar, iria entrar em desespero. E o espiritual fala assim, que a tua família é dentro de casa está a tua família, tá? Dentro de casa está a tua família, diz o espiritual. E fica tranquila que você, além de ter um livramento referente à tua perna, o espiritual vai te dar um livramento referente à tua cabeça, tá? Do lado direito, diz o espiritual. Receba essas palavras em nome de todos os espíritos da luz. Amém? Amém. Amém, Genise. Não sei se fez sentido pra ti, mas é o que o espiritual me passou, tá? E eu tenho certeza que a partir de agora, você vai conseguir enxergar o querer de Deus na tua vida. E eu sempre falo também, né, que não é questão de religião, é questão de fé. E eu sei que fé não te falta. E uma coisa que o espiritual, o teu mentor, ele fala, que é pra te tirar um dia só pra você. Eu vejo um cansaço físico muito grande em cima de ti. O espiritual fala que não é pra você se esquecer, que você é menina dos olhos de Deus e você tem que se amar. Que antes das pessoas, Genise, você já existia. Então, se cuide mais, se ame mais. Eu nem falo de aparência, eu falo do espiritual mesmo, tá bom? Um beijo, Deusa. Você consegue apertar no x aí? Ah, querida. Isso aí, Deusa. Boa noite pra tu, tá bom? Pode também. Vamos lá, gente. Agora eu vou escolher outra pessoa, vamos ver quem é a próxima. Tu quer participar, gente? É só você... Meu Deusa, a minha era, gente. É só você clicar lá no Zin Turistar e comprar o livro. Comprando o livro, você vai ter acesso à Casa Secreta, tá? Da Rainha de Ouros, que é um Instagram secreto. Que eu vou estar lá todos os dias. A Paloma vai explicar cinco minutos pra vocês, até que eu dou uma olhada no Josézinho, tá? E depois eu vou voltar aqui e chamar o pessoal da live e tirar cartas pra quem está comprando. Porque hoje é o nosso projeto. E eu vou deixar a parte tensa pra depois, que é a previsão para o Brasil, para o mundo. Que eu sei que tem os curiosos da plantão pensando o que essa guria vai falar, como ela acerta. Fica aí que depois tu vai saber. Quando eu levantar, vocês não reparem, porque eu tô com uma calça em homenagem à Rainha de Ouros. Eu acho que eu tenho a calça aqui, ó. Que é um pijama de coração, tá bom? Vocês sabem que eu sempre tô com pijama. Se não é embaixo, é em cima. Então tudo bem, né? Então a Paloma vai explicar um pouquinho aqui, tá? E fica tranquila, Vanessa. Depois eu vou te explicar sobre isso, tá? Sobre... Só quem tá comprando e tal. Mas eu sempre faço mais, porque eu tenho certeza. Oi, gente. Tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas eu tô sempre nos bastidores. Então, vou falar um pouquinho sobre esse novo projeto. Que a Shai veio com esse projeto. Então, eu digo que ele é um projeto que fala de todas as áreas da vida. Por quê? Ele vai tratar sobre finanças, sobre a parte espiritual, sobre a parte amorosa. E o melhor... O melhor que a gente sempre deixa o melhor pro final, né? A Shai vai falar sobre as cartas de tarô nessa comunidade, nessa casa. Nesse Instagram exclusivo. Muitas pessoas nos relatavam assim... Ah, eu não tenho acesso ao Telegram. Eu tenho dificuldades ao Telegram. Então, o que a Shai pensou? Por que não criar um Instagram exclusivo pra vocês? E é tão bom quando a gente tem acesso a uma pessoa que a gente gosta com mais facilidade, né? Até porque, vocês sabem, aqui são 14 milhões de seguidores, quase 15 milhões de seguidores. Então, fica quase que impossível a Shai dar uma atenção especial pra cada um de vocês. Então, essa proposta desse produto é pra que vocês fiquem, de fato, mais próximos. Que seja aquele ambiente acolhedor. Sabe quando tu chega em casa, assim, e a casa te abraça? Esse é o objetivo desse produto, tá? Então, assim... Como é que funciona pra comprar, pra adquirir? Aqui, no Instagram da Shai, tanto no link da Bill... Tá travando, será? Não. Aqui tá normal. Eu vou explicar aqui como é que entra agora no Instagram, tá bom? Então, assim... Pra você comprar esse produto, tá? No link aqui do Instagram da Shai, tanto no link da Bill do Instagram... Pede quem é a pessoa que tá passando mal agora, se tremendo as pernas aqui. Ele agarrou um negócio nas minhas pernas aqui e com ânsia de vômito. Gente, alguém tá passando mal, com ânsia de vômito, tremendo as pernas aqui na live? Que tá aqui na live agora? Quem é? Por favor, fala aqui pra nós quem é. A Shai tá sentindo que tem alguém passando mal na live. Por favor, gente. Quem é essa pessoa? Pessoa, nome, por favor. Passando mal, ânsia de vômito, se tremendo. Quem é? Uma pessoa que tá passando bem mal, gravemente. Inclusive, eu diria pra ela no hospital. É sério, o negócio de problema. Pessoa, quem tá passando mal? Viviane. Viviane. Viviane? Aqui, ó. Viviane Gomes. Isso aí. É isso aí, né? Isso que eu já venho aqui. Viviane? Faz um minuto enquanto dá uma cofazinha lá pra te levantar. A Shai já vai te chamar. Fica aqui na live, Viviane. Quero falar contigo. Pessoal, a Shai foi ali dar uma atençãozinha pro José que ele tá chorando, mas já tá vindo, tá? Criança pequena, vocês sabem que é assim. Vou explicando aqui, então, tá? A Shai já vem fazer uma oração com vocês, tá? Vou explicando aqui sobre o projeto. Então, assim, pessoal. No link do Instagram, no link dos stories, tem o link pra vocês comprarem o produto, que ele é pela Last Link. Lá vocês colocam o e-mail que vocês têm acesso pra poder adquirir. Lá dentro tem também a parte do Instagram, onde vocês vão colocar o Instagram de vocês. Por exemplo, o meu é a roupa palomagalli. Então, eu vou lá e vou colocar o meu Instagram pra que, dentro da plataforma, vocês sejam redirecionados pro Instagram exclusivo. Ou seja, esse Instagram só vai ter acesso quem comprar o produto, tá? Porque lá vai ter pessoas, vai ter profissionais que vão falar sobre finanças, vão ter psicólogos que vão falar também. Trazer assuntos importantes sobre depressão, sobre ansiedade, sobre autocuidado, né? Como é que a gente pode administrar um pouco melhor os nossos pensamentos, que a gente sabe que isso é muito importante, tá? Vão ter profissionais da área das finanças também. Sobre questão de como você administrar melhor o seu dinheiro, como você sair das dívidas, né? A gente pensa sempre na questão de todas as áreas da nossa vida. Porque quando uma área da nossa vida não está boa, todas as áreas elas ficam mais ou menos, né? Então, a gente quer que vocês tenham felicidade em todas as áreas da vida. Seja na parte amorosa, na parte financeira, na parte espiritual. Então, é importante que todas as áreas sejam contempladas nesse produto, vocês entendem? Então, por isso que esse produto foi criado pra que vocês se sintam acolhidos, pra que vocês se sintam de verdade na casa da Shai. E eu sei que pra vocês é que é muito importante essa proximidade. Porque como vocês sabem, né? A Shai, ela é mundialmente conhecida pelos acertos dela. E tenho certeza que esse grupo, essa comunidade, essa nossa casa, né? Vocês vão conseguir ficar mais próximos dela. E como ela falou, vai ter evidências, vai ter previsões, vai ter todos os dias, vai ter movimentações naquele Instagram, tá bom? O valor do produto, ele é 88 com 88, que é o número do infinito, né? Então, como vocês sabem, agora no dia 8 de agosto, nós tivemos o portal 8 do 8 de 2024, né? Que foi um portal bem importante pras manifestações, né? Sobre prosperidade, sobre abundância. Vamos ver aqui os comentários de quem comprou. Vocês têm alguma dúvida que eu possa vir a esclarecer? Nós vamos tratar, ali na casa, nós vamos tratar sobre a parte espiritual. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre a questão da mediunidade, sobre a intuição. E nós vamos falar isso, tá bom? Até quando posso comprar? Nós vamos deixar por alguns dias aberto, tá? O carrinho de vendas. Nós vamos limitar também a questão das vendas, para que, de fato, a Shai possa dar esse suporte para todo mundo que está entrando, né? Faça conversar no direct, né? Porque a gente sabe que vocês gostam dessa proximidade, né? E eu também gosto. Nos próximos meses, vocês vão botar mais links? Você está se referindo a novos produtos? Porque nós vamos também, na Last Link, vai ter também todos os vídeos que vai ter no Instagram, tá? Mas nesse Instagram, vocês vão ter o conteúdo exclusivo, tá? Para que vocês possam comprar. Vai ser bem importante vocês estarem na casa. Já comprei, mas estou confusa como acessar. Quem perguntou foi a Paula. Paula, quando você compra ali na Last Link, quando você acessa os meus produtos, ali tem a parte no Instagram, acessar. Aí você vai colocar o seu nome, né? O nome do seu Instagram lá. Que daí ele vai colocar você lá para participar do Instagram, tá bom? É bem simples. Qualquer coisa pode me chamar que eu lhe ajudo, tá bom? Bom, agora eu vou passar para a Shai aqui. Que ela vai conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Estou aqui cuidando dos comentários de vocês e auxiliando vocês, tá bom? Beijo. Espero vocês na casa. Viviane? Viviane Gomes está por aí? Vamos lá, então. Gente, eu fui da... Vocês sabem que eu tenho o bebezinho, né? O meu bebezinho tem 45 dias apenas. Ele é um bebezinho pequenininho. E eu quero, gente, a Viviane aqui. Deixa eu ver... Cadê a Viviane? Que eu preciso orar pela Viviane. Que antes eu saí da live, o espiritual falava que a Viviane precisa de ajuda. Agora eu não consigo. Viviane, se você puder mandar convite para mim... Deixa eu ver se ela mandou convite aqui para mim. Bom, eu vou esperar a Viviane entrar, mas quem comprou agora diz eu comprei, tá? Que eu vou chamar por chamada de vídeo. Tá bom? Ela achar eu comprei. Eu vou chamar essa moça aqui que comprou. Eu vou tentar entrar em ao vivo. Amiga, tu dá uma mãozinha lá para o Douglas com o nenenzinho. Gente, com o nenenzinho pequeno. Vocês sabem que, né? Vamos ver. Eu estou tentando chamar uma pessoa. Ela não aceitou quem comprou. Aqui, ó. Eu comprei. Chamei alguém aqui. Vamos ver. Chamei aqui. A Thay Nara. Oi, tudo bem? Tem mais alguém que vai entrar? Tudo bem, Thay? Tudo bem? Não muito bem, né, Thay? Vamos ver quem mais entrou aqui. Quem é a pessoa que entrou aqui também. Oi, tudo bom? Tem a Thay Nara e tem mais alguém aqui que eu não sei qual é o nome. Thay, me diz a sua data de nascimento. Thay, é a Thay? Como é que é o nome dessa moça da esquerda aqui? Milene. Milene. Vamos lá. Eu vou orar por vocês duas, tá, gurias? Eu quero, tá? Que vocês entrem depois na casa da rainha, que eu acho que vocês vão entrar. E eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e vocês conectem o pensamento a Deus, tá? Independente de onde que vocês estão, com quem que vocês estão. Só me confirma o nome. O teu nome é Milene. Isso? E o da moça do lado é qual? Thay Nara e Milene. Thay Nara. Espíritos da luz, espíritos da luz, neste momento, venham em terra para proteger essas irmãzinhas. Quando eu oro pela Milene, eu sinto uma dor no meu peito, uma dor no meu peito de ansiedade. O espiritual fala que vai acalmar o teu coração, Milene. O espiritual, ele fala que você olha para as pessoas e você pensa, Nossa, as pessoas conquistam as coisas numa facilidade tão grande, Senhor. E eu? Quando que vai chegar a minha vez? O Senhor, ele fala assim pra ti, acalma o teu coração, que é teu, tá sendo guardado. Ele fala assim, só mais um pouquinho, filha. E daqui a pouco, eu alcanço a tua benção. Ah, Thay Nara. Eu vejo uma cilada na sua vida, referente a tuas amizades. Pessoas que querem te ver pelas costas. Pessoas que fazem críticas destrutivas, Thay Nara, e que você não enxerga. O espiritual fala pra ti, que o teu único amigo de verdade é Deus. Ele sim, porque até os nossos dentes mordem a nossa língua de vez em quando, Thay Nara. E o espiritual também fala pra vocês duas, que o sonho de vocês não morreu. E que independente do que as pessoas falam, o Senhor vai sim cuidar o que ele planejou. É engraçado, gente, que eu falo com vocês, eu vejo uma corrente sendo quebrada, como se fosse uma grade. Uma sensação de alguém ter ido, enfim, preso, ou que vai preso por engano. E o Senhor, ele vai cortar essa cilada, porque iria ter uma cilada, diz o Senhor. Mas ele vai cortar, neste momento, o laço do passarinheiro na vida de vocês. Porque o espiritual, ele fala que o diabinho mesmo, os espíritos ruins, eles queriam envergonhar vocês. Mas eles não vão. Thay Nara ainda, coloca a mão na sua cabeça pra mim. Tu tá escorada, Thay Nara, em algum lugar? Ou não? Tá. Tô no couve do lado da TV, na parede. Espírito Santo de Deus. Espíritos da luz. Independente da religião, eu peço agora, em nome apenas dos espíritos bons, que tudo que tem perturbado a Thay Nara nesses dias, que ela tem acordado pela madrugada, se sentindo ruim, se sentindo ansiosa, se sentindo raivosa, com taquicardia, aceleração do coração, pai. O Senhor jogue por terra essa magia negra feita pra família da Thay Nara, pra ela e pra um rapaz da família dela. Neste momento, eu ordeno, saia da casa dela, tire esses pensamentos ruins da cabeça dela e enche a vasilha dela de ousadia. O Senhor fala que vai te dar autoridade, Thay Nara. Você tem autoridade sobre tua vida. Receba, em nome dos espíritos da luz. Amém? Tá se sentindo bem, Thay Nara? Amém. Tudo certo? Milene, agora coloca a mão no teu peito pra mim, que eu sinto uma angústia muito forte no teu coração. Tá? Fecha os teus olhos. Espíritos da luz. Retirem todos os espíritos das trevas que habitam no pensamento da Milene. Que muitas vezes ela se cala, muitas vezes ela não conta as suas dores, porque ninguém dá importância, porque se sente sozinha no meio de muitas pessoas falando ao mesmo tempo e ela não consegue expor o que realmente ela tá sentindo. Espírito, Espírito da luz neste momento, vá de encontro com a Milene agora. Dando prosperidade, o espiritual, ele fala que ele vai te entregar uma benção financeira. Você vai adquirir uma benção financeira. Não sei se você pediu, se você tá pedindo, mas ele vai entregar uma chave nas tuas mãos. E tu vai voltar nessa live e vai falar, porque é em questão de dias, diz o espiritual. Não é de meses. Amém. Receba. Amém. Tá bom, gurias? Tá bom. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês. Olha, e depois voltem contar as bênçãos, hein? Pode deixar. Beijão. É só apertar no xizinho, tá bom? Tá, tá bom. Gente, enquanto elas vão tentando sair aí, eu vou tomar um shima. Oi! Chay, Chay. Chay. Chay, eu queria falar umas coisas. Pode falar, Thay. Eu tenho sensações, intuições. Eu tenho intuições. Como você sente, o meu signo é todo também. Como você é ascendente em todo. Eu tenho várias intuições. Eu sinto coisas e eu não digo. Mas você tem que falar. Você tem que falar. Às vezes eu falo pra minha mãe. Você tem que falar. Por que, Thayná? Aí, depois que acontecem as coisas, é o que eu queria dizer. O que eu senti aqui onde eu moro. É um lugar meio perigoso. E quando eu sinto que vai ocorrer alguma coisa, eu já sinto antes de acontecer. E depois que acontece, eu me tenho falado. Mas olha só. Eu via muito Deus trabalhando na tua vida. Porque nós... Isso serve pra você. Serve pro pessoal da live. Enfim. Quando a gente é médium, né? Médium aflorado. Porque todos nós somos médium. Mas quando a gente é médium aflorado, como a missão, os espíritos das trevas também se aproveitam. Também se aproveitam, tá? Então, eu queria dizer pra ti que a partir de hoje, tu não vai ter medo de falar as coisas pras pessoas. Mas tu vai dizer. Olha, fulana. Você me permite... Eu sempre falo assim. Você me permite te passar um recado? Se a pessoa te falar não, ok. O problema é dela. Porque Deus usa até a boca de um bêbado pra nos salvar. Ele usa a boca assim. Até de um cachorro, se duvidar. Entender? Então, assim, ó, Thayná. Eu quero que tu, hoje, tu pense assim. Se Deus te fez assim, é porque tu tem um dom. E os dons são divinos. Nem um dom que é do capeta, por exemplo. Isso é mentira que inventaram pra gente. Tem pessoas que dizem assim. Ai, os adivinhos não vão pro céu. E eu sempre falo assim. Ah, é. E os discípulos de Jesus, eles eram o quê? José, Elias, Tiago, André. O que que eles eram? Né? Então, a partir de agora, relaxa. Porque eu vi uma bênção na tua vida. Tá bom, Deusa? Um beijo. Então, tu consegue desligar aí, Thay? Tem um xizinho aqui embaixo. Nesse ladinho aqui, tá? Se tu não conseguir, eu saio da live e tiro, tá bom? Teve um dia, essa semana, que você postou uma foto com roupa azul. Que você tava fazendo o seu book das fotos de Rainha de Ouro. Você tava de azul. E eu vesti uma roupa azul, completamente azul. Ai, que coisa boa. Aí depois eu vi a sua roupa. Forando na mesma energia que eu. E o azul é uma cor linda, né, Thay? É, a minha cor preferida. Minha mãe disse que quando eu nasci, o meu pai tinha comprado minhas roupas de bebê. De azulzinho. De homem, azul, de bebê masculino. E hoje é a minha cor preferida. Ai, que bom. O Thay, beijo no teu coração. Tu consegue desligar? O que é que eu desliguei aqui, Deusa? Obrigada pela oração. Tá bom. Deus abençoe. E alegra teu coração, tá? Para de chorar. Obrigada, Thay. Então, agora, o que a gente vai fazer? Se você, tá? Se você, logo se vê aí, sua educação amada, é que se eu ficar muito tempo com as pessoas na live, eu não vou conseguir dar oportunidade para outras pessoas, entende? Eu poderia ficar conversando com a Thay aqui horas e horas. Mas o problema é que tem muita gente que também precisa de oportunidades, tá bom? Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. O pessoal que tá entrando na Casa da Rainha, que tá clicando nos instruzinhos e comprando, eu vou tirar uma carta. Mas o que vocês preferem? Que eu faça a previsão para o Brasil, para o mundo, e tire a carta para vocês depois? Ou tire cartas para vocês agora e depois para a previsão do Brasil e do mundo? O que vocês escolhem? O que vocês acham melhor? Porque daí, assim, todo mundo que tá comprando, eu vou tirar uma cartinha aqui, tá bom? Vamos ver. Eu já estou. Vamos comentar. Então, vamos fazer um pouquinho de previsão para vocês, depois para o Brasil e para o mundo, e depois eu volto aqui. Deixa eu ver aqui. Doutora Laís Ramos. Eu já estou. Já comprou. Vou tirar uma cartinha para ti, tá bom? Vamos ver. Bom, olha só, Laís. Aqui saiu a carta do chicote e da estrela. Eu vou usar minha evidência para falar contigo e vou usar as cartas também. Sim. A carta do chicote, infelizmente, com a estrela, para quem entende de baralho, fala muito de magia. Fala para mim, doutora, se eu estou mentindo ou não. Eu quero que tu acompanhe a tua previsão aqui, tá? Aqui me mostra que você faz mais ou menos uns 13, 14 dias que você está se sentindo agoniada. Parece que você está esperando uma notícia ruim, Deus que me perdoe. Não é assim que tu está se sentindo? Fala para mim. Parece que eu tenho a sensação de você estar agoniada, de como se você esperasse algo que não é bom. Gente, não comprem selo, tá? Vocês têm que comprar o e-book que está no link lá em cima. E aí você vai entrar no Instagram também. Certo? Então, o que eu te sugiro, tá? Laís. A Laís falou sim, tá? Concordando comigo, tá? Se não for, pode falar, porque eu sei da minha evidência. Quero muito que a gente debata isso aqui. E eu vejo como se você fosse uma pessoa, Laís, muito sonhadora. Mas parece que sempre tem um bedelho ali para estragar tudo. Sempre tem um obsessor querendo te tirar o sossego ou dizendo para ti que tu não vai conseguir ou te colocando na cabeça que tu não vai prosperar. Então, eu te sugiro, tá? Inclusive, tu entrar, que tu já está na casa da rainha, para a gente trabalhar essa questão em questão de terapia contigo mesmo. Tá bom? E é como se fosse dando tudo errado na tua vida. Eu vejo que as coisas estão sendo cortadas. Relacionamento sendo cortado. Daqui a pouco o trabalho sendo cortado. Toma cuidado. Olha aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Quem comprou, quem já entrou na casa da rainha, diz, eu já estou na casa da rainha. Adri Maia. Deixa eu só ver a foto, que eu gosto de ver a foto. Titi foi, se você quiser... Acho que... Adri Maia. Vamos lá. Adri comprou. Quem quiser comprar, é só clicar no link nos instruis. Além de ter um livro maravilhoso, vai entrar no Instagram, que eu vou instalar todos os dias, tá? Instagram secreto. Casa da rainha. Deixa eu localizar. Adri, deixa eu pensar na Adri Maia. Adri Maia, espiritual. Carta dos lírios. Carta da... Bom, Adri. Se tu não teve ainda, tu vai ter uma decepção. Amorosa. Lírio, coração e torre. Fala de lágrimas. Eu vejo que tu é uma pessoa que tem bastante carmas na vida amorosa. Muitos carmas, inclusive, na vida amorosa. Parece que você quer agradar. O espiritual fala assim que não é pra te agradar. Tu tem que evoluir. As pessoas têm que te amar do jeito que tu é. Tu tem que agradar as pessoas. Tu tem que ser gentil. Tu tem que respeitar. Então, cuidado. Tá bom? Vamos ver. Eu comprei, Shai, a Lei de Paula. Deixa eu só olhar a foto, que eu gosto de ver a foto. Peraí. Lei de Paula. Eu comprei, Shai. Eu adoro esse baralho, gente. Amo esse baralho. Lei de Paula. Vamos lá. Vocês não... Vocês me desculpem que eu vou ter que ficar dando intervalo por causa do meu bebezinho que ele mama no peito, tá, gente? Cadê a Lei? Onde que tá a Lei? Guria. Olha só. Tem uma criança que te ronda. Mas é uma criança do espiritual. É como se fosse uma filha ou uma irmãzinha tua de outras vidas. Só que ela... Olha, não sei como te explicar isso, mas parece que essa energia desse espirituzinho mirim não tá te fazendo bem. Inclusive, tu pode ter muitas vezes no dia a vantagem de comer doce. Então, cuidado. Porque tem alguma coisa no teu espiritual que tá errado. E muitas vezes, tu pode ter muita saudade da tua infância. Muitas vezes, tu pode ficar um pouco rebelde. Tomar cuidado que tem um obsessorzinho aí. Eu vou agora, gente. Olha só. Tá? Eu vou... Fazer previsões para o Brasil e para o mundo. Que me veio algumas previsões aqui, tá? E depois eu vou continuar com as previsões de vocês. Certo? Então, vamos lá. Gente, eu ganhei um buquê de flor da Karen Fusinato aqui de Erestim, do meu projeto. Ai, que cheiro bom, gente. Nossa, muito obrigada. Karen, eu amei. Até peguei uma rosinha aqui, tá bom? Bom, gente. Vamos lá. Eu vou falar sobre Brasil e mundo. Coloca aqui para mim se você já comprou, se você já tá na casa da rainha, se você achou difícil ou não. Depois eu vou lá meia-noite falar com vocês. Deixa eu passar aqui. Agora eu vou fazer previsões para o Brasil e para o mundo, tá? Vou chamar minha ciganinha, que vocês sabem que eu tenho a cigana esmeralda, né? Que ela é o espírito da luz, graças a Deus. Vamos lá, gente. Se concentrem comigo. Lembra que no dia do avião eu pedi para vocês se concentrar comigo e partilhar um pouquinho da energia de vocês? Oi, Germana, tudo bem? Se concentre aqui comigo que eu vou fazer previsões para o Brasil e para o mundo, ok? Gente, ó, de início eu já consigo ver um posto de gasolina incendiando, gente. Se não for um posto de gasolina, é algo muito parecido. Por quê? Eu vejo as pessoas falando assim, socorro, tá pegando fogo no posto, tá? Eu vejo muitas pessoas correndo. E eu vejo uma mulher em especial, em pânico, Me representa que esta mulher está de camiseta amarela, tá? Está de camiseta amarela, tá, gente? Eu não sei se é a funcionária do posto, tá? Eu não sei se é a... Eu não sei se é... Uma pessoa que está lá, mas... Então, a primeira previsão, um posto de gasolina pegando fogo, certo? Me vem muito, gente, a palavra mineiradora. Me vem na cabeça a palavra mineiradora. O espiritual fala assim, oração, oremos. Quando eu falo, gente, quando eu falo para vocês, não é... Ah, e a vidente quer sempre acertar. Não é isso. Não é isso. Eu quero que vocês orem para que as coisas se amenizem. Certo? Então, me vem muito essa palavra mineiradora. Outra coisa, gente. Essa barragem de São Paulo, pelo amor de Deus... Sabe? A sensação que eu tenho é como se eu estivesse por um fio, assim, ó. Quando eu falo para vocês esse tipo de previsão, vocês não ficam dizendo... Ai, não aconteceu. Se não aconteceu, graças a Deus, gente. Graças a Deus. Mas, olhem, porque em São Paulo vai começar a ter... Como eu já tinha previsto que está acontecendo tremores inexplicáveis, um frio, um frio absurdo, tá? Um frio absurdo... E, gente... E... Vocês nem sabem o que vai acontecer. Depois desse frio, uma avalanche de água. O que eu falei para vocês? Que em cima de Santa Catarina tem uma anomalia. Se eu pudesse, eu desenhava para vocês. É como se em cima de Santa Catarina tivesse uma anomalia, tá? Vamos supor que aqui é Santa Catarina. Os estados ao redor, tá? Aqui está faltando algo, ó. E nesse lugar que falta algo, vai começar, então. Falei já para vocês e repito. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Curitiba. Por favor. Se vocês acreditam em mim, se vocês não acreditam, tudo bem também. Mas é isso que eu posso avisar para vocês. Outra coisa. Todo mundo está me pedindo sobre a G. G-U-E-R-R-A, tá? Então, assim, eu já fiz essa previsão, mas eu vou tirar as cartas que eu amo este baralho. Este baralho aqui, gente, sério, ele é porreta. Depois que eu comprei esse baralho, gente, sério... Eu tive só a previsão acertada. Não que eu não tenha, né? Mas, assim, amei, tá? Outra coisa, gente. Corre lá na Casa Secreta da Rainha, que o link está nos instores. Que depois eu quero falar sobre a morte de um homem que eu não posso colocar aqui. Entendam que eu não posso, porque eu vou ser censurada. Porque as pessoas dizem que eu estou fazendo sensacionalismo. Mas eu quero deixar lá registrado esta previsão. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos falar sobre a G-U-E-R-R-A. Lua. Cobra. Aqui o espiritual já me mostra uma mulher em cima de um púlpito. Eu vejo claramente uma mulher em cima de um púlpito com o microfone. E ela fala e ela gesticula e só faz M. Só faz... Por causa da fala desta mulher juntamente com o homem Vai começar um burburinho Um acordo Que não é bem um acordo O que que vai acontecer, Shai? Na verdade, o que que eu falei pra vocês? Que essa semana começava o quê? O que que eu falei pra vocês? Que a partir desta semana Vocês iam ver muito falar da tal da G Ai, Shailine, mas sempre existiu a G... É? Nossa, eu não sei, eu nunca estudei O que eu tô falando pra vocês é que vai se iniciar uma coisa Tanto no físico quanto no espiritual Vocês perceberam que o mês de agosto tá tenso? Vocês perceberam que esse mês de agosto tá tenso? Pra poxa Até a gente As pessoas falam uma coisa e a gente se irrita As pessoas falam... A gente fala uma coisa e a pessoa... A pessoa entende outra Nós estamos sentindo E se eu te falar uma coisa aqui Tu vai dizer que eu sou maluca Mas eu vou te falar Lembra que eu falei na live do dia do avião, inclusive? Desceu 198 anjos na Terra Porque esse número, não sei Pergunta pra Deus Nos proteger Vocês vão ver tanta cena de G Que vai parecer filme E no meio disso tudo vai ter um homem Que eu nem sei se eu falo Que vai mexer Adivinha com o que? Com o que que vai... O que que abalaria o mundo, gente? O que que abalaria o sistema, por exemplo? Vamos ver se alguém consegue pensar O que que... Tu pede se o José tá bem pra mim Ele é amiga O que que abalaria o sistema se mexesse, gente? Pensa comigo Vamos ver se alguém consegue responder O que que causaria um pane nas pessoas? Um surto? O que que vocês acham que é? O que que... O que que... Eles... Internet, gente Você consegue viver sem internet? Me diga se você consegue viver sem teu celular Me diga se você consegue marcar Teus consultas sem teu celular Me diga se você consegue Ficar sem cuidar a vida dos outros Pelo celular Falar com os teus familiares Antigamente a gente conseguia Os nossos pais Os nossos avós Hoje não Vocês estão preparados Para o apagão que tá vindo? Eu venho preparando as minhas alunas Por isso que é importante você comprar o curso O livro, aliás E entrar dentro desse Instagram secreto Porque aqui Tudo que a gente fala O Instagram derruba Eu falei que ia chegar esse dia Que nós iríamos ser censurados Não somente eu Quanto outros influencers Eles vão começar a ser censurados O apagão está chegando E você já se preparou? Você já se preparou? O pessoal que compra os meus ebooks Meus cursos Já tem o kit sobrevivência Porque é a primeira coisa que eu ensino Em qualquer curso da vida Ninguém mais aguenta falar Sobre guardar alimentos Sobre sobrevivência Né? Porque quando aconteceu a tragédia No Rio Grande do Sul Que eu avisei Quem tem documento Vai emplastificar o documento Quem tem lanterna Guarda Quem tem isso Guarda Quem tem corda Guarda Quem tem alimento Já vai comprando Já vai estocando Ah Chai Mas a água Levou tudo embora Pois é Mas quem guardou Pode doar para os outros Porque no mercado Não podia comprar E eu avisei Louca Meu Deus Que guria doida Imagina O Brasil super Não sei o que Capaz Então eu queria dizer para ti Que o apagão está chegando E quando O apagão chegar Ele não vai chegar De supetão Pá Do nada Meu Deus do céu Estamos no escuro Não Ele vai chegando Aos poucos Como já está chegando Porque tudo isso É uma nova Ordem mundial A gente está dentro De um negócio Chamado De uma E o Não gosta De pessoas inteligentes Eu já venho falando isso Há muito tempo Inclusive Para as pessoas Que trabalham comigo Muita coisa Que vocês são Induzidos E vocês nem sabem Eu já venho falando isso Há muito tempo Se a internet Parar Agora O que a gente faz? Eu morro de fome E você? Né? O que vocês vão fazer? Eu trabalho com a internet Do que eu vou viver? E tu vai viver de que? Nós vamos ter Uma moeda única Um salário único É injusto? É justo? Eu não sei Não estou aqui para julgar Estou aqui para dizer para vocês O que vai acontecer Já falei para vocês Que terá união de dois países Dois países de um lado Dois países Ou até mais Vai ser dividido Inclusive tem uma amiga minha Que sempre fala isso também E ela está certa O que vocês acham Que eu vendo Nesses grupos Nesses Casas Secretas E ebooks E tanta vendeção Preparo vocês Chai Mas daí tem que pagar Para não morrer Não é isso Gente É porque aqui Quando eu falava De graça Vocês desciam A lenha em cima De mim Mentirosa Aproveitadora Charlatona Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Não tem a ver Com política Tudo bem Que vocês podem Escolher um lado E está tudo bem Mas não tem a ver Com política Enquanto vocês Ficam se preocupando Com a política Os grandes Ficam vendo Vocês brigar E ficam induzindo Vocês A qualquer coisa Desde a alimentação Até a inteligência Artificial Eu já falei Para vocês Sobre isso Muito Muito O trabalho Vai ser substituído Por máquinas Tudo vai ser Substituído Por robôs É gente Então deixa eu Falar uma coisa Para vocês Se vocês Acham Que tudo Que eu falo É besteira Me diga Da onde Que vem Meus acertos Do capeta Que não é Me diga Será coincidência Meu Deus Alguém Vem E me fala Claro Alguém Vem E me fala Só que não é Alguém É um espírito Então O que que eu vejo Aqui nas cartas Que tem essa mulher Que ela vai fazer Ela vai falar Alguma coisa Que vai gerar Uma polêmica Federal E aí vai começar Aqui ó Rússia Alemanha Inclusive Já falei Para vocês Que a Alemanha Está muito bem munido Alemanha O Japão A China Casas Sendo construídas Próprias Para quando der Um terremoto Para quando der Uma G Só nós aqui No Brasil Que estamos Let it go Let it go É gente Se eu pudesse Contar para vocês Realmente Só que infelizmente Ou felizmente Sei lá A minha vida Também é preciosa Né? O que que eu acho Sobre os alienígenas Você acredita Em alienígena? Com certeza Que sim Muito Já falei Para vocês Que mais No tardar 2026 Eles vão dar As caras Vão dar As caras Será Que existe? Existe E como existe? Muito Existe muito Ai, mas eu só acredito vendo Então espera Que tu vai ver Mas tu vai ver Se tu tiver dinheiro Porque lá No lugar que eles vão aparecer Ou que eles já estão Eles vão pedir dinheiro Para mostrar Porque de bobos Eles não tem nada Né, gente? E aonde que é? Que vai surgir? Hã? Gente Os alienígenas Não é esses Que vocês veem Assim, ó Infantoche Em bichinho É muito diferente Do que vocês imaginam E isso pode dar Um pane total Nas pessoas Vocês acham Que as pessoas Estão preparadas Por exemplo Para ver um ser Que não é um ser humano? Eu sou médium Quando eu comecei A ver espíritos Eu quase fui Parar no manicômio Fizeram até teste De De doping Porque acharam Que eu estava Meia Louca Hum? E vocês acham Que é assim Para o ser humano Aceitar? Então, gente O que eu quero dizer Com isso Essa semana Abriu O portal Da G Previsão Previsão Que eu passo aqui Esses países Que vivem em guerra Desde o tempo Da Bíblia Tendem a ficar Cada vez mais Em guerra Inclusive Me vem Muito forte Gente A questão Não sei Por que Que me vem Alguma coisa Referente A Itália E também A Austrália A sensação Que eu tenho É como se Os países Começassem A botar bedelho Tipo O fulano tal Falou isso O fulano tal Foi lá E rebateu Sabe? E aí nós Vamos começar A escolher lados Eles vão Induzir nós A escolher um lado Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui é uma carta amarela Aqui Propriamente dito Uma carta vermelha Esse aqui falou Não sei o que Esse aqui falou Não sei o que Eu tenho opinião Eu vou lá E escolho esse Automaticamente Eu estou defendendo O lado amarelo Mas A fulana Defendeu o vermelho E o que aconteceu? Não só os países Estão se separando Nas opiniões Quanto as pessoas E automaticamente Você é do lado A Ou do lado B É isso que eles querem Só que vocês Não enxergam Daqui mais ou menos Eu vou me colocar Deixa eu colocar Mais ou menos Uns oito meses Tá? Vocês vão ter que Colocar o chip Vocês vão Ai eu não vou colocar Vai colocar sim Porque tu vai ser obrigado Sabe por que tu vai ser obrigado A colocar o chip? Porque se você for no mercado Se tu não tem o chip Tu não pode comprar Eles não vão dizer assim Tu é obrigado Não Tu vai ter escolha Só que Inconscientemente Tu vai ter que pôr Porque se tu for no SUS Por exemplo E tu não tiver o teu chip Tu não entra E ai tu vai tratar O teu filho Ou a tua filha Como se tu não tem o chip? Hum? Como que tu vai fazer daí? Como é que tu vai passar Teus dados Na porta de um banco Se tu não tem o teu chip? Ai tu vai viver Isolado do mundo? Ai as pessoas Obviamente que vão optar Por ajudar os filhos Por exemplo Gente Se você souber Eu não sei por que Que tem gente Que fica achando Que apocalipse é mentira Que é loucura Se os sinais estão aí E tem mais gente E tem mais gente Gente de Deus O anticristo Já tá agindo como louco Já tá fazendo a festa No meio daqueles que não tem fé E eu nem estou falando De religião Eu acredito num Deus Você acredita no outro Deus E beleza? Eu estou falando de fé Na bíblia está escrito Que o diabo Nos últimos tempos Ele iria fazer Sair o que? Pá Sinais no céu Pra te impressionar Como é que tu vai saber Quem tá falando a verdade E quem não tá? Hum? Se tu tiver o teu joelho no chão E teu coração em Deus Se não, meu filho Ah, e tem mais gente Deixa eu contar uma coisa Pra vocês Não sei se vocês querem saber Agora ou depois Os desencarnes coletivos Eles não pararam por aí Principalmente desencarnes De jovens Inclusive Daqui mais uns meses Talvez uns dias Uns meses, tá? Eu vejo Mais ou menos de Dez Até onze Vamos colocar assim Jovens Em algum lugar Morrendo E virando notícia Engraçado que eu vejo Como se esses jovens Estivessem em uma situação Inusitada Não sei o que fazendo Eu não sei se É uma sensação de De não estar vendo perigo Essa sensação que eu tenho Eu não estou vendo perigo E vai virar notícia Em Goiás O espiritual me fala Que vai ter algo Por esses dias Também que vai virar notícia Goiás E eu vejo em Goiás Algumas casas Inclusive rachando Casas novas A recém construídas Como se o espiritual Falasse assim Ei Os sinais estão aqui E você Tá do lado do bem Ou do mal? É muito triste Gente É muito triste Pra mim Ver esse tipo de coisa Só que uma previsão Boa Que eu vejo E eu sei Que é super verdade É que Deus Ele estaria O nosso lado Se a gente Confiar Se você acha Que você é merecedor Do amor de Deus Dobra teu joelho Diz Olha Deus Porque Deus Ele não falou Que nós íamos todos morrer E que o mundo ia acabar Ele não falou isso Gente Ele falou Ele falou Que os tempos maus Viriam Mas que Ele Estaria Conosco Se nós Confiássemos Agora eu vou explicar Pra vocês Ah Inclusive o pessoal Tá pedindo como é que compra Calma aí Gente Já Já vou explicar pra vocês Clica no link No Zin Suristar Que depois que tu comprar Se tu tiver aqui na live E falar Eu comprei Eu vou tirar Uma mensagem de carta Pra ti Tu vai clicar Vai comprar o livro Um livro maravilhoso E vai ter direito A entrar Uma casa secreta Instagram secreto Que eu vou estar lá Todos os dias com vocês Por um período De três meses Né Por um período De três meses Tá Inclusive Se tu estiver lá Tu vai saber Em primeira mão As previsões quentinhas Os meus sonhos premonitórios Né Que afinal Eu tenho esse dom E também vai ter direito De assistir o meu filme Quando ficar pronto Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Agora me escapuliram Tanto que eu falo Que eu tenho Déficit de atenção E imperatividade Então Hã Nove O que que eu tava falando Pelo menos Gente eu perdi O que eu tava falando Era uma coisa séria Olha Chegou a fugir Minha previsão Pera aí gente Que tem uma previsão Que me Dos jovens De Goiás Não Mas era uma coisa Muito importante Ai gente Me fugiu Deixa eu ver Gente me deu um branco Acho que não era pra falar Porque eu tive uma Não Meu Deus Pera que eu acho que Pera aí gente Que eu vou pedir pro espiritual O que que era Porque veio uma previsão Bombástica na minha cabeça E eu perdi Tu acredita Sumiu da minha memória Depois que eu li a neném Eu acho que eu fiquei Sem cérebro Gente Pera lá Pera aí gente Ah sobre o apocalipse Pera aí Gente Quando se fala Em apocalipse A gente lembra Automaticamente do que? Da bíblia Certo? Tem gente Que não acredita na bíblia E eu super respeito Eu sempre falo Que eu sou Espiritualista Universalista Tá? Só que uma coisa Que tá na bíblia E que vai acontecer É o apocalipse Nós já estamos No apocalipse Percebam Que os dias Estão mais Curtos Tá? Perceba Que parece Que a gente Tá mais irritado E perceba Que tem muita gente Muitas pessoas Que acordam de madrugada Parece que Deus Quer falar com elas Então assim O apocalipse Gente Entenda uma coisa Tudo que tá na bíblia Vai acontecer Tá? Chip Terremoto E isso E aquilo Só que o lado Bom da coisa É que vai ter Um grande Avivamento Grande Avivamento O que que é um Avivamento? É fazer tu enxergar Independente Da tua Religião Tu é Filho Da Do criador Tu é criatura Então tu vai ter que se dobrar Pra tu Pro teu criador Não adianta E outra coisa Que eu percebo Aquelas pessoas Que estão se fazendo De boba Assim que tá tudo bem Elas estão cegas E quando elas caírem A ficha Do que realmente Tá acontecendo no mundo A coisa vai enfeiar Porque o nosso Psicológico Fica abalado Só que nós não podemos Criar pânico E começar a vibrar Meu Deus O mundo vai acabar Meu Deus E meus projetos Os teus projetos Continuam A tua vida Continua A única diferença Que você Tem que se Tem que aprender A se Agarrar com Deus Gente Quando a gente Vai no médico E o médico Dá uma notícia Ruim pra gente Qual que é a primeira Coisa que a gente fala Eu sempre falo isso Porque todas as pessoas Fazem assim Ou elas fazem assim Meu Deus Ou elas botam No coração E fazem assim Meu pai do céu Por quê? Porque é meu Deus O nosso Deus É o refúgio Da gente Bem na hora Da angústia Se eu pudesse Por isso que eu fiz Essa casa da rainha Por quê? É um modo De ir lá E contar pra você Exatamente Tudo O que vai acontecer Eu dou uma Que susto Pra contar pra você Tudo o que vai acontecer E eu vou dizer pra vocês Que existe mistérios Entre O céu e a terra Que você nem imagina Inclusive Gente O espiritual Sempre nos avisa Antes de qualquer coisa Por exemplo Um dia antes Da irmã Da minha amiga Morrer Essa bitorneira Aqui Parece que ficou louca E eu senti Uma mão Pegar no meu ombro E eu disse Pro meu marido Assim Nossa Tô sentindo Um cheiro Feminino Assim E uma mão Pegou assim Ainda ele brincou E disse assim Sai daí espírito Larga do braço dela Brincou assim Sabe gente Pra mim Não me assustar Adivinha No outro dia A notícia Então assim Não ficam brincando Tem gente Que eu vejo Nos comentários Que dá vontade De pegar um chinelinho E que fica dizendo Ai De dez previsão Uma tem que acertar Só que não é uma Que eu acerto O abençoado É noventa e nove Vírgula Noventa e nove Por cento Então Gente Eu queria Falar pra vocês Sobre crianças Só que eu não posso Eu vou falar Somente Lá na casa Da rainha Porque Como eu disse A minha vida É preciosa Tem tanta coisa Que vocês não veem Gente Que vocês ficam Dormindo no ponto Vocês ficam Vocês gostam Mais de ver Deus que me perdoe Dança de bunda De fora Do que vocês Ouvir Alguém falar De Deus Alguém falar Olha Não faz isso Porque vai acontecer Tal coisa Vocês entendem O que tá acontecendo No mundo Vocês entendem Que nós estamos Vivendo Os fins Dos tempos E agora Gente Quando eu falo Com vocês Agora me vem Parece um cheiro De brisa De mar Assim Sabe Eu vejo Uma água Revoltada Arrastando coisas Mas eu não consigo Ver que é no Brasil Gente Vai acontecer Alguma coisa No Japão Tá Que vai ser Um pouco Assustador Me vem Muito Japão Outra coisa Que o espiritual Fala Gente Eu fecho Os meus olhos Eu vejo Uma pessoa Em um lugar Público Essa pessoa Ela tenta Se jogar De algum lugar E ela fala Assim Eu não aguento Mais a minha vida E ela tenta Mas tem pessoas Eu acho Eu acho Que alguém Vai Me dar a sensação Que alguém Tenta evitar Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir Um único favor Que ajuda muito o canal Deixa aquele like Inscreva-se nesse canal Se você é novo por aqui Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que também ajuda Bastante o canal Um abraço A todos vocês Vão lá No Instagram Da Chaline Eu sempre deixo aí Na descrição E até a próxima